Aí tu acredita que lá no início, nos primórdios da banda, tinha vocalista, baixista e tecladista? Três pessoas diferentes? Aí chega ele e olha e diz... Hum, que ridículos. Gary Lee Wynereb, vocalista, baixista e tecladista do Rush, uniu-se à banda em setembro de 68, a pedido do amigo de infância, guitarrista e fundador, Alex Lifeson, substituindo Jeff Jones. Ele é inspiração para baixistas dos mais diversos estilos, como Steve Harris, Cliff Burton e Steve DiGiorgio. Juntamente com seus companheiros de banda, entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2013, foi condecorado com a Ordem do Canadá e eleito em 2006 como um dos maiores vocalistas de todos os tempos. Se você caiu aqui nesse canal por meio desse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Nômade Cósmica. E não se esqueça, na sequência, que aqui nós temos a playlist Spirits of Rush. E se você gostar do que viu, por favor inscreva-se no canal, compartilhe, comente se tiver sugestões. E bora de história, que hoje tem muita coisa para falar. O Gedi nasceu em 29 de julho de 1953 em Toronto, filho de um casal imigrante polonês, a Mary e o Morris, ou se preferirem, a Malka e o Moshe, que se conheceram em situações bem adversas, digamos assim. Ou melhor, o casal foi separado e mandado para campus, se é que vocês me entendem, eu gostaria de poder falar, não posso. Ela era de Varsóvia, ele era de Ostrovice. Quando tudo isso terminou, se reencontraram e aí então migraram para o Canadá. Ah, ele e ela se conheceram em Starachowice e ela faleceu ano passado, aos 95 anos. Quando o Morris falece em 1965, a Mary vai então assumir a loja que era dele, ali um negócio local onde ela trabalhou, até se aposentar. E o Gedi vai dizer que toda essa conjunção de fatos contribuiu para ele se voltar com toda força para a música. O fato de a mãe não estar ali o tempo inteiro dentro de casa para controlar. E também a noção de finitude que ele vai desenvolver por causa dessa perda precoce do pai, de que a vida é um sopro. E de tentar fazer o melhor que ele pudesse, tanto na arte quanto na vida pessoal. Sabe? Best I can. Pois é, tipo isso aí. Seu porão se transformou no local de ensaio, onde ele tocava com uma banda formada com colegas de escola. E assim que a banda começou a ganhar algum dinheiro ao se apresentar em eventos do ensino médio, Gedi resolveu largar os estudos formais e tocar profissionalmente. E como vocês acham que a mãe dele recebeu essa notícia? Ele chegou a alegar que por um tempo sentia-se culpado por ter ela desapontado na vida, ao mesmo tempo em que pensou, eu vou te mostrar que eu posso fazer o melhor, que eu estou levando isso aqui a sério, que não é só uma brincadeirinha. E aí o resto nós já sabemos, né? E todas essas ressalvas que ela tinha do tipo, e eu não a culpo, de certa forma até hoje o mundo é muito cruel com artistas. Tipo, como você vai se sustentar e etc. Tudo isso passou e ela tornou-se uma das maiores apoiadoras da banda, colocando cartazes ali na loja, e diz até que distribuía discos da banda pra quem gostava e eventualmente não tinha dinheiro pra comprar. Aliás, Gedi é a forma como suava o nome dele com o sotaque forte e pesado polonês da mãe, e todo mundo o chamava assim, na escola, em todos os lugares, então quer saber? Eu vou adotar como meu nome é artístico, vou até mudar legalmente. Mas antes disso, tinha havido um outro erro, onde registraram na escola também Lee como Lorne. E na época isso causou uma confusão mental do guri, do que eu sou Lorne e Gedi. Gedi começou a tocar aos 10 anos de idade e teve seu primeiro violão aos 14. Na escola tocou bateria, trompete e clarinete. Mas ele não se contentava em tocar na escola, e aprendeu o básico de piano de maneira independente. Sim, e o seu interesse pela música aumentava à medida que ouvia bandas da época, sendo grandemente influenciado por Jack Bruce, Chris Squire, James Jamerson, Paul McCartney, John Antwisto e pelo rock progressivo britânico em geral. Foi assim que aprendia a tocar baixo, ele afirma, imitando Jack, cujo som era distinto e não algo maçante. Em 69, o Rush começa então tocando ali em bailinhos do ensino médio e tal. Lá por 71 vai começar a tocar em clubes, cafés, e o Gedi descreve a situação da banda na época como algo mais ou menos assim. Éramos guerreiros de final de semana, Weekend Warriors, não confundir com a música do Maiden, que aliás é muito boa, e lá fala de outro tipo de guerreiro de fim de semana. Que aliás nunca teve tão apropriada como nos tempos atuais, penso eu. Ou seja, com isso ele quer dizer que eles tinham trabalhos convencionais durante a semana e tocavam aos finais de semana. Uma forma que praticamente todo mundo começa, né? E ele diz que eles gostavam de quebrar o tédio dos subúrbios e suas proximidades, que a música sempre foi um veículo pra se expressar, e que ele sempre viu o Rush como simplesmente uma banda muito honesta na sua proposta. Grana curta, a banda começa a abrir shows para o New York Dolls. Em 72, começa a tocar shows inteiros, e conforme ganham mais reconhecimento, abrem pra bandas como Aerosmith, Kiss e Blue Eyes Turcote. Após vários álbuns lançados e popularidade crescente, o Rush se consolida como uma grande e virtuosa banda. Gedi começou a usar sintetizadores em 77 no álbum A Farewell to Kings, o que expandiu as possibilidades e tornou o som do Rush ainda mais completo e complexo. Na década de 80, o Rush havia se tornado uma das maiores bandas do mundo, e Gedi se tornou conhecido por seu dinamismo e proeficiência. Na década de 90, alguns shows chegavam a durar perto de três horas. Adjetivos como inovador, criativo e prodigioso eram e ainda são usados tanto pra descrever o conjunto da obra quanto a técnica de Gedi. Em 14 de novembro de 2000, ele lançou o seu único trabalho solo, que teve participações de Ben Mink e Matt Cameron, lá do Pearl Jam, do Soundgarden. Eu tô falando do My Favorite Headache, que nome? E por que ele lançou esse disco? Bom, por que a banda estava ali parada, por que teve todo aquele rolê triste pra caramba, trágico, envolvendo o Neil Peart. Se você não sabe do que eu tô falando, um dos primeiros vídeos do canal é sobre o livro que ele escreveu, o Neil no caso, durante esse período, e assistam lá, porque embora o vídeo ainda seja meio tosquinho, tava começando, é uma leitura maravilhosa que todo mundo deveria fazer. Além disso, Gedi também colaborou com outras bandas, seja como músico, seja como produtor. No álbum We Are The World, de 1985, ele canta na música Tears Are Not Enough, que toca baixo em uma faixa do álbum Blue, Green, Orange, do I Mother Earth, lançado em 1999. Também participou da música Battle Scar, do Max Webster, e cantou o hino do Canadá em diferentes ocasiões. Uma delas, um arranjo de rock, foi em 99, na trilha sonora de South Park, Bigger, Longer and Uncut. Gedi apareceu nos documentários Metal, A Headbanger's Journey, e em vários episódios do Metal Evolution, além, obviamente, do Rush, Beyond the Lighted Stage. Ele também aparece no clipe da Fire-Eyed Boy, do Broken Social Scene, em 2013, na série How I Met Your Mother, no episódio P.S. I Love You, na série Chicago Fire, junto do Alex, no sugestivo episódio chamado 2112, e em 2022, como Thomas Sawyer, no Murdoch Mysteries. Em 2017, ele tocou no lugar do Chris Fire, quando o Yes entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, e ele também lançou um livro, e eu vou ter que ler aqui, o título é maravilhoso. Isso foi em 2018, e o nome do livro é Gary Lee's Big Beautiful Book of Bands, é quase um trava-língua, e traz ali informações diversas sobre baixo, desde técnicas até a sua coleção de 250 baixas. É baixa da língua, tá? Defeito. E em 2020, ele participou de uma apresentação beneficente da TV canadense, cover da música Lean on Me, para arrecadar fundos para o Banco de Alimentos do Canadá, por causa daquelas coisas, né, de micro-organismo, que estava acontecendo aí no mundo, e de certa forma ainda estava. Ele se casou com Nancy Young em 1976, o casal tem um filho e uma filha, o Julian e a Kyla, e ele é um ávido colecionador de relógios e vinhos, com uma coleção de cerca de 5 mil garrafas. Em 2011, uma instituição de caridade que ele apoia, Grapes for Humanity, criou Getty Lee Scholarship, ou seja, é um grau para as pessoas que querem ser enólogas, no Niagara College. Viu só? O Niagara afeta pessoas diferentes e de formas diferentes. E sabiam quem é que foi a primeira pessoa a pular das cataratas no barril? Não, não foi o Picapal. Foi uma doidona chamada Annie Edson Taylor. Tinha que ser, né? E pulou com um gato. Gente, que doideira. E óbvio, também fanático e colecionador de beisebol. E tá aí uma coisa que eu não sabia, que ele estava afim de produzir, não sei se levou adiante o projeto, um filme independente sobre o beisebol na Itália. Eu não fazia ideia que o esporte era popular por lá. E óbvio, também cantou o hino do Canadá várias vezes em ocasiões aí de jogos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe. Por favor, compartilhem aí, bruxinho, com todo mundo, porque ele merece. Vale muito a pena. Essa banda é maravilhosa. Já falei da playlist Spirits of Rush. Falei sim. Logo, vai ter mais coisa por aqui nesse sentido. E várias outras bandas bacanas que vocês podem conferir enquanto isso. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Um forte abraço. Ótimas músicas e leituras. E David Zenia. E David Zenia. Tchau.